Pessoal, hoje vou mostrar para vocês um dos mais enomados fabricantes de vestidos plus size aqui da Feira da Madrugada com peças na poligamida de alta qualidade ideal agora para o verão e numa super promoção apenas 3 por 105 reais, então vem comigo que eu vou apresentar esse super fornecedor para vocês E esse fabricante atende de madrugada aqui no Brás, na rua Rio Bonito, em frente à Jandai Papelaria e é a igreja de Antioquia, fica aqui dentro de uma garagem pessoal, no período da madrugada eu vou mostrar para vocês, peças de um alto padrão de qualidade apenas 3 por 105 reais, olha só E eu estou aqui com a Bruna, que é a modelo oficial da loja, tudo bem Bruna? Tudo bem gente, estou com esse vestidinho aqui de elastex, ele vai vestir até o G4, tem elastex toda a volta bem confortável, não fica transparente, o tecido é o poliamida Aí a gente tem modelo aqui, esse daqui decote V, ele regula na cintura, vai vestir até um tamanho 58 A gente tem esse daqui também com bolsinha nas laterais Tem o gelastex que eu estou vestindo, então tem bastante estampas Esse aqui é o modelo que você está vestindo, né? Isso, é o modelo que eu estou vestindo, estica bastante, bem confortável E lembrando para o pessoal, né Bruna, a poliamida, ela é bem mais fresquinha para o verão, né? É, fresquinha Respira melhor a pele, tanto que tem muitos fabricantes que trabalham, inclusive, com moda praia nesse material que faz sucesso Eu falo isso porque eu frequento bastante aqui os polos de confecções, tanto do Brás quanto do Goiânia Vários fabricantes apostam alto nesse material para o verão Porque realmente é uma tendência muito forte, né Bruna? Sim E olha só, vou mostrar mais uma vez como que fica lindo esse vestido aqui no corpo da nossa modelo E vocês têm uma banca de rua também, né Bruna? Sim Vamos mostrar para o pessoal? A gente vai mostrar para vocês tudinho as estampas lá também, os modelinhos Então bora lá A nossa banca fica número 9, tá? A gente tem os vestidinhos aqui, vestido longo, vestido com bolso, gelastex Bastante estampas disponíveis, tá? E fica super fácil de localizar, né Bruna? Fica pertinho da igreja, né? Da igreja também Bem na esquina aqui da... no cruzamento da Rua Doutor Nelas com a Rio Bonito Bem em frente com a igreja e tem uma farmácia aqui atrás também, né? Isso aí, gente, confiança, bastante estampa linda para vocês O melhor fabricante de vestidos plus size na feira de madrugada Isso aí, vestindo até o 58, hein, gente? E é na poliamida, né Bruna? Porque garante muito mais frescor agora para o verão, né? Vestindo até o G4 Olha só, pessoal, vou mostrar aqui mais uma vez o cartãozinho para vocês tirar o print aqui da Daniela Modas Com todos os endereços, tá bom? Chama no WhatsApp e segue eles no Instagram Pessoal, eu gostaria de agradecer a Bruna por ter me ajudado nesse vídeo aqui, Bruna Imagina Ela, inclusive, está sempre participando aqui em todas as gravações que eu faço aqui na Daniela Modas E agradecer a todos vocês também que me acompanharam mais esse vídeo Fiquem sempre de olho aqui nas atualizações do nosso canal Que a gente está sempre trazendo os melhores fornecedores do Brás para vocês, tá bom? Fica com Deus, pessoal Até a próxima Tchau, tchau